Saudações transportadoras, Léo Boca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento e hoje a gente tem uma novidade para o mercado de caminhões. A Volkswagen Caminhões e Ânibus está trazendo a nova versão, a nova geração do Delivery Express+. Ele traz nova motorização, diversos itens de segurança e é claro que você não vai perder nenhum detalhe aqui na Agência Transporta Brasil. Eu já peço logo de começo para que você deixe o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. Você se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma notificação dos vídeos sobre a vida em movimento todos os dias. Vamos lá! O novo Delivery Express+, é a aposta da Volkswagen em um público que cresce cada vez mais, impulsionado pelos efeitos da pandemia. O que gerou um grande aumento na demanda por entregas expressas urbanas. O caminhão tem peso bruto total de 3,5 toneladas, o que faz com que ele possa ser dirigido por pessoas habilitadas com a CNH categoria B, o que abre um grande leque de possibilidades de mercado. O caminhão representa a nova geração do Volkswagen Delivery Express e chega ao mercado com nova motorização. O motor F1C, fabricado em Sete Lagoas, Minas Gerais, pela FPT, com projeto e calibração da Volkswagen. Ele está mais potente do que a versão anterior. Este novo motor de 3 litros oferece potência máxima de 156 cavalos e torque de até 360 Nm, com 4 cilindros e novo sistema de emissões, com EGR e SCR, que atende as novas normas do Proconv P8 e Euro 6 e utiliza o Arla 32. Com este novo motor, a Volkswagen promete até 5% de economia de diesel em relação à geração anterior do Delivery Express. A transmissão é manual de 6 marchas da Eton, com overdrive na sexta marcha. O modelo vem de série com sistema de controle de estabilidade, freios com gerenciamento eletrônico, sistema ABS e controle de tração, o que faz com que seja mais seguro em condições de pista molhada ou outros cenários adversos. Esta versão traz também o útil e seguro assistente de partida em rampa, para que o caminhão mesmo carregado não corra risco de colisão ao arrancar em um trecho de aclive. O sistema conta com um sensor, que mede a inclinação do caminhão e segura o freio por 3 segundos, para que o arranque seja suave e seguro. Por dentro, o Delivery Express+, continua se parecendo com um carro. Ele tem bancos confortáveis e revestidos com couro ecológico, espaço de sobra para 3 ocupantes, ar-condicionado, banco do motorista com suspensão a gás e painel de instrumentos novo, com indicador de arla, recomendações de marchas e sistema de avaliação do motorista. A gente conversou com o diretor de marketing da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Luciano Cafuri, que fala um pouco mais sobre esse lançamento. A gente está muito contente com mais esse novo lançamento. Fechamos o ano passado na liderança do segmento de até 13,5 toneladas de chassi cabine, provando as qualidades e que o Express caiu no gosto do empreendedor e dos frotistas do Brasil, principalmente da distribuição urbana. Alavancaram também por toda a questão da pandemia, das compras online, do acréscimo, da venda de bebidas e tudo mais. Então, teve um boom aí de distribuição urbana, que não vai voltar para trás. Então, a gente está muito feliz com o resultado desse novo veículo, com essa nova motorização, a nova motorização Euro 6. E junto com ela, a gente está trazendo todo um pacote de segurança no veicular, controle de tração, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, tudo para ajudar cada vez mais a operação no dia a dia aí nas grandes cidades. Então, a gente tem certeza que esse novo pacote, com essa nova motorização, com todo o sistema de segurança que está embarcado nesse veículo agora, o cliente vai ficar muito satisfeito e vai reconhecer ainda mais as virtudes do Delivery Express+, a nova geração do Delivery Express+, na distribuição urbana no Brasil. Nós dedicamos muita atenção ao assunto pós-venda aqui na empresa, em dar suporte ao cliente na garantia. Esse veículo está com a garantia para 30 mil quilômetros agora, saiu de 20 mil para 30 mil quilômetros. E toda assistência aí, assistente virtual, do Xamivox, 24 horas, 365 dias por ano. Então, quer dizer, é algo que o cliente da Volkswagen, caminhões e ônibus, já conhece e valoriza. E a gente não para de trabalhar nunca nisso aí, são inúmeros serviços que foram adicionados no pós-venda no ano passado. E estamos cada dia trabalhando, pensando em mais e vamos lançar sempre coisa nova, digital, conectado, para facilitar a vida do cliente. Galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esquece de deixar o joinha. E se você quiser saber mais sobre esse caminhão, quiser ter acesso a mais notícias sobre a vida em movimento, é só acessar transportabrasil.com.br. Valeu demais e amanhã tem mais um novo vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.